Olha só isso, Julinha, viemos gravar aqui na piscina, Julinha, achou um bocado de latinha e tá levando pra casa. Pia só, duas bolsas e meia de latinha. Aí tu acha que essas latinhas vai dar quanto? Cinco reais. Cinco reais? Não dá dois reais não, não paga nenhum trabalho. Ainda queria levar um bocado de garrafa no meu carro. Eu disse logo, é o caminhão do lixo, hein? Olha o moito de garrafa. Já vai melar tudo, queria levar essas garrafas todinha, ó. Pelo amor de Deus, Julinha. Isso é barato, me dou o dinheiro. Você quer quanto? Cinquenta. Vai comprar. Dinheiro vende? Vende. Vende? Demitida. Eu vendo, cinquenta reais por cinquenta e um, quer comprar? Uhum. Tu vendo cinquenta por quanto? Hã? Dois. Cadê, me dê? Não, achei não. Me dê que eu compro. Bora, gente. Tamo aqui na piscina, viemos gravar aqui. Tamo indo simbora agora. A Aniel tá ali. Bora, Davi. Ô, menino. Esse menino, pelo amor de Deus, ó. Bora simbora. Bora, correto, porque a minha cabeça doendo. E tomou banho de piscina e esse negócio não saiu não no teu oi? Saiu não. Cadê? Eita, mochote, tem a remela. E tem uma um bigodinha, ela. Bora. É? Bora simbora, com fé em Deus. Bora. Bora simbora. Olha aqui, gente. Julinho queria levar esse mó de garrafa. Pelo amor de Deus, ó. Quem não levou logo? Já vai com três bolsas de latinha. Ainda queria levar uma bolsa de garrafa. Sou do choro. Oi? Você é cavaleiro e sou do choro. Não, sou não. Vai, Davi. Vai, Davi. Vai, vai. Sou, meu filho. Vai, tu leva, depois eu pego lá. Vai. Você vai pegar. Eu pego lá no carro. Vai lá. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Vai, vai. Aê. A gente, Julinho já tá pesando as latinhas que ela trouxe da piscina. É a quanto quilo, Vana? A quatro. Quatro reais. Espera aí, Vici. Eu disse que ia dar três reais essas latinhas. Vamos, Vici. Já tá ali o avô dela. Tem um erro, Vici, Julinho. Pesando. Cinco e sessenta. Cinco reais e sessenta, Julinho. Tu disse que dava mais de dez. Não me tira, foi tu? Meu Deus, cinco reais e sessenta. Tá bom demais. Aí, pra quem não tinha cinco e sessenta. Olha, já vai pagar, ó. Cinco e sessenta. Cinco reais mesmo tá bom, já era, ó. Quatro e sessenta. Vixi, mano. Isso tá bom. Aí já vai dar, ó. Já é, é muito simples. Cinco e sessenta. Dois real e oitenta pra cada um, vai dar. Cadê, Silvano? Quer não? Quer não, então já era. Tchau. Tchau.